E aí, galerinha que assiste meu canal, beleza? Hoje eu tô começando aqui mais um vídeo, né, vocês já viram, né? Minha nova chuteira, olha isso, minha nova chuteira que eu comprei, foi lá na Decathlon, aqui em Londrina, na avó, vou aqui pegar a futeira, vou pegar aqui a avó, ou a gente vai treinar um pouquinho com ela, ver se ela é boa mesmo. E ó, a minha. E ela também comprou, azul e branco. Quem tem, né, azul e branco? Aí, gente, ó, ela é muito boa, a gente já testou lá, ela é muito boa pra batalha pra fadinha. Ih, tu churrou. Sai, eu mando pra mim. Tá não acerto. Tá não acerto, meu. Eu tô mandando. Perga, eu tô tremendo aqui. Fala, gente. Opa, ok. Opa, meu dedo apareceu na frente, na frente, na frente. Deixa eu tentar muito ruim. Deixa eu mandar pra você daí. Eita, para. Ele vai dominar agora, hein. Nossa, olha que dominação, hein. Vamos lá fora, pra vocês verem. Não. Não, sério. Ó. Eu moro aqui. Não vou mostrar o número. Mas eu moro aqui. O Jão tá aqui. Vai. É isso aí, galera. Valeu por ter assistido aí até o final. O vídeo foi curto, eu sei. Mas era pra mostrar a minha chuteira mesmo. Olha aí, meu. Combinou com a bola. Não, eu combino com a bola, ó. É azul, branco. É só pra mostrar a mesa. Agora, quando a gente for jogar futebol, vamos tá com ela. E é isso, galera. Valeu, falou e tchau.